Música Na porta desse hospital, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, vários fiéis se reuniram para rezar. O mesmo aconteceu nesse hospital, que também fica no centro da cidade. No Hospital Regional Antônio Dias, que hoje é referência em tratamento da Covid-19 e que se aproxima de um colapso no número de ocupações e outras unidades que recebem pacientes contaminados pelo novo coronavírus. O ato de fé foi organizado por membros e fiéis da Igreja Católica de Patos de Minas. Nós reunimos um grupo de fiéis católicos da Igreja Católica e Apostólica Romana para estar intercedendo sobre essa pandemia, sobre essas pessoas que estão contaminadas, sobre todos os doentes, essas equipes médicas que estão à frente dessas pessoas, dessa pandemia. Em cada porta de emergência, um altar com santos de devoção da Igreja foi montado. O distanciamento social estava sendo respeitado segundo os organizadores. No grupo de WhatsApp, nós reunimos esses fiéis, esses cristãos católicos, para estar reunidos aqui hoje, mantendo as regras, respeitando a distância. Trouxemos álcool gel e respeitando todas as normas para estar aqui hoje. A oração com muita fé foi realizada pelos fiéis da Igreja Católica aqui de Patos de Minas, em todas as portas de hospitais, onde há pacientes tratando a nova Covid-19. Um ato que, segundo eles, serve para incentivar os profissionais da saúde que lutam na linha de frente contra a doença e também os pacientes que lutam contra o inimigo invisível. Quem estava com algum amigo ou familiar internado nos hospitais se emocionou com as orações. O que você está fazendo aí é muito bonito, né? Tem que buscar Deus, porque nessa pandemia, nessa crise que nós estamos vivendo aí, é só Deus mesmo para ajudar nós e não tem mais ninguém a cramar, é só Deus mesmo. A emociona, com certeza, mexe com a gente, né? Tem que participar e orar junto com eles. Mas é muito bonita a atitude de Deus. Traz energia para as pessoas que estão aí dentro? Com certeza, né? Lógico que deve trazer muito. Independente do problema que a pessoa está aqui no hospital, é uma força que dá, sabe? Porque aqui não é só o Covid, tem outras pessoas também que estão doentes. Inclusive, eu estou com o meu irmão, que é especial, que está aqui. Então, assim, está todo mundo sem ir para a igreja numa hora dessa, né? E um momento desse, eu acho que dá muita força para quem está aqui acompanhando, e para os profissionais também, né? Emociona? É claro que emociona. Eu estava lá dentro, a hora que eu comecei a escutar, a gente não deixa de emocionar. Porque eu acho que nesse momento todo mundo, assim, a flor da pele, né? Como são a flor da pele, porque está passando por um momento muito difícil. É um momento muito difícil, um momento que temos que tomar cuidado, temos que ter muita precaução, porque aqui em Patos está muito difícil essa pandemia. Então, temos que tomar muito cuidado e orar, né? Entregar nas mãos do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de toda essa situação que nós estamos vivendo.